Oi gente, vamos chegando, boa tarde. Galera chegando, Oi Thalita, Rogéria, Silene, Show da Xuxa, Di, beijo, Lucas, Solange, Eternas, Paquitas, Thalita, Betas já chegou, vamos lá, vamos botar Betinha aqui, peraí. Estou aguardando, cadê você? Estou aguardando Beto Cipriani. Aê! Aê! Seguei, segui. Saudade. Aqui, a gente fala todo dia, mas saudade. Não, não tem jeito, é isso mesmo. E aí, gente? Chegamos, galera! Chegamos! Com coisa nova, Betasso. Está todo mundo ouvindo a gente bem? Está tudo certinho? Cadê as meninas? Cadê as crianças? Ah, minha filha, olha lá, um está ali sentado, eu botei porque tem atividade, eu tenho que pegar material reciclável, falei para eles se virarem, que quando acabar a live eu vou e faço o boneco que eles têm que fazer com material reciclável. Entendi. Entendi. É muita coisa. O Beto tem a função mãe, né, gente? Então, tem horas que ela fica totalmente ali naquela função, mas ela deu uma paradinha para a gente contar o nosso projeto do nosso Instagram. Com certeza. Né, Beto? Que acho que vai ser legal, né, Pri? Uma coisa diferente, acho que vai ser bacana. Pois é, na verdade é bom que a gente, na verdade a gente marcou essa live para explicar esse projeto desse Instagram, que a gente sempre comentava, né, durante todos esses anos o carinho que a gente vem recebendo. E as pessoas sempre querendo saber muito da gente, da nossa história, e às vezes uma coisa até muito repetitiva, porque a gente já falou muitas vezes. E muitas vezes a gente fala, gera uma polêmica desnecessária, né? Verdade. E chegou a vez da gente retribuir e a gente quer saber a história de vocês com a gente. Né, Beto? Quem tá aí? Quem tá aí? Ah, a outra tá aqui, minha filha. É aqui o barato que eu fiz no cabelo, não vou te falar, gente. Meu Deus. Lucas, Cauã, quem que tá aí atrás? Esse é Cauã. Cauã. Cauã é o mais tímido. Cauã é o mais tímido. Cauã é o mais tímido. O Luca é o mais dado. O Luca é do povo. Luca é o serelete. Nicolinha, cadê? Nicolinha tá embaralhando o cabelo aqui, porque ela queria que eu fizesse um penteado. Eu falei, minha filha, eu vou entrar na live agora, quando acabar eu faço. Aí ela tá fazendo, embaralhou o cabelo inteiro, tá com tesoura aqui, sem nem o que tá acontecendo ali. Eu fui cortar a chuchinha, porque deu nó no cabelo. Gente, eu falei pra ela que eu vou cortar esse cabelo, porque é todo de uma luta pra pentear isso. Não, não corta não. O cabelo dela é lindo. É lindo. Mas, então, eu acho que vai ser legal, porque como você já disse, a nossa história, todo mundo já sabe, né? E a gente não sabe a história deles com a gente, né? Uma curiosidade, eles, de repente, tem gente que tem casos interessantíssimos, né? E que a gente não sabe, que muitas pessoas também não sabem, né? A gente viajou pelo Brasil, pelo mundo. Então, eu acho que algumas coisas aconteceram que a gente já presenciou, de pães e tudo, correndo atrás de ônibus e tal. Mas tem coisas que a gente também não sabe, que eu acho que seria interessante a gente saber, né? Então, a ideia tá lançada aí. Eu acho que vai ser muito bacana, até pra gente, né, Pri? Ficar sabendo. Com certeza. E, assim, a gente já tá recebendo algumas histórias e fatos curiosos, né? Eu posso até mencionar uma aqui, dar um spoilerzinho, que tem uma seguidora que se chama Flávia, e que ela tem um Filhas Gêmeas. E ela colocou o nome das filhas de Priscila e Roberta. É muito legal. Muito legal. Por causa da gente. Então, assim, a gente quer convidar todo mundo que tiver uma história com a gente. Não importa, gente. Pode ser uma super história, uma história só de carinho, uma história de encontro nos shows, ou uma história de desencontro também. Manda pra gente, né? Só mandar pro nosso e-mail, né? Que a gente fez um e-mail, que é o pacfans.gmail.com E aí você manda a sua história, manda a sua foto, ou se você não quiser mandar também no e-mail, pode mandar pro direct, que a gente tá vendo. A gente tem uma equipe também ajudando a gente, né? Aproveitar e agradecer a Carol. E aí, Carol. Beijo, Carol. E, assim, a gente quer conhecer a história de vocês, que é a nossa história, né? Então, assim, é algo novo, né? Porque a gente ainda não viu isso por aí. E a gente, como o Bruno falou, assim, a gente quer conhecer vocês, né? E é a nossa história também, né? De uma forma, sobre um olhar diferente. E isso é muito importante. A gente, em cinco dias, o nosso Instagram já recebeu mais de 500 seguidores, né? A gente não tá com uma divulgação muito forte, mas a gente vai divulgar isso mais. E todo mundo que quiser participar, pode chegar, pode contar a sua história. E também, Beto, a gente vai deixar aberto, se alguém quiser contar uma história que não seja comigo e com você, lógico, a gente vai dar preferência pra uma história com a gente. Mas se quiser contar uma história com outras meninas, a gente também pode postar aqui, né? Porque, assim, a ideia desse perfil é a gente se aproximar mais de vocês. E a gente quer fazer o que vocês querem, o que vocês sugerirem, né? A gente quer receber sugestão do que vocês querem que a gente poste. A gente tem ideias de fazer sorteios especiais, né? E pra ser um perfil nosso. Não é um perfil que a gente só vai postar coisas nossas, não. É um perfil nosso, né? E toda a história é super bem-vinda, né, Beto? Ah, com certeza. Cada história, como você falou, a gente vai ver com carinho, vai achar a mais interessante, né? Pra poder todo mundo estar sabendo. Mas foi o que você falou também. O que, de repente, não estiver comigo, com você, mas foi interessante, aconteceu com a Xuxa ou com outras paquitas. Pode mandar, que a gente quer ver todas, quer conhecer todas. E é lógico, o espaço aí tá aberto, né, Pri? Agora, a gente só queria saber, assim, que a gente meio que não deixou combinado, a gente, pra ver com o público, questão de horário, né? Porque, às vezes, tem gente que perde porque trabalha, por mais que a gente esteja nesse isolamento, né? Mas tem gente que ainda tá trabalhando e que quer ver a nossa live, quer poder participar. Então, de repente, vamos botar aí, ver um horáriozinho bom pra que a maioria possa assistir. Eu sei que a gente pode gravar pra depois o público assistir tudo. Mas eu acho que é interessante pra quem quiser participar junto com a gente ao vivo ali, né? Colocar um horáriozinho que melhor se adequa, adequa aí direitinho, entendeu? Pra poder estar todo mundo participando. O que você acha? Pois é. Então, galera, a gente quer sugestões de vocês, né? De um horário e dia que seja melhor pra todo mundo. Que seja um horário acessível a todos. Pra que todos possam participar. Com certeza. Porque, já adiantando, o que que acontece? A gente vai sortear, né? Dentro das histórias que a gente tá recebendo, a gente vai escolher, vai sortear uma história por semana. E essa pessoa a gente vai trazer aqui com vocês pra live. E aí a gente já combina uma coisa, né, Betta? A gente vai ter uma live por semana. Aí uma semana. Uma live vai ser comigo. E na outra semana com a Betta. E assim sucessivamente. Pra não ficar muita confusão. Pra gente poder desenvolver a história. Contar a história pra vocês. Apresentar tudo pra vocês. E a gente só tá querendo saber de vocês isso. Que horas que vocês acham que é um horário mais tranquilo. Tem gente colocando aí oito. Tem gente colocando que depois das cinco trava. Ah, o Gê, o Gê. Ah, o Gê. Ah, o Gê. O Gê. Meu Deus, quanto tempo. Eu falo com o Gê sempre. Olha, às vezes pelo Instagram aqui, né? Manda um curto, uma foto, uma coisa ou outra lá. Então, olha. Um histórico com votação. Sim, o Ti sugeriu da gente fazer um histórico. Com votação. Você quer pipoquinha? 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 Ai, que delícia! Eu não tô comendo pipoca. Por quê? Porque eu tô na minha promessa. Minha promessa só acaba no meio do ano. Ai, eu não consigo fazer promessa. Ui! Pipoca aqui é todo dia, minha filha. Essa daqui é uma pipoca. É porque eu amo pipoca. Eu tinha que fazer uma promessa envolvendo algo que me fizesse falta, né? Então, eu botei a pipoca. Que é um sofrimento pra mim. Aproveitem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou fazer esse pudim. Eu acho que eu vou fazer esse pudim. Pudim da Ana, que tá aí na live. Entendeu? Que eu ensinei um pudim pra ela e ela fez um pudim que virou um sorvete, gente. Jesus. Não, mas aí... Mas, olha... Vamos fazer isso, então. As pessoas mandam pra gente. Você falou pelo e-mail, pelo direct. Melhor dia e horário. Vamos fazer o seguinte. Melhor. A gente faz uma enquete. Assim que a gente terminar a live, a gente bota uma enquete lá nos stories de dias e horários. A gente só quer a sugestão, gente, dos dias. Qual o dia que vocês acham que é mais tranquilo? E os horários? Que aí a gente bota lá o horário que for mais votado. Vai ser o horário definido. Vai ficar marcado. Certo? Concordo. Vai ser legal, hein? E é isso, gente. A gente também vai botar as histórias como os TBTs no nosso feed. Pra todo mundo se conhecer. Na verdade, esse perfil a gente quer que todo mundo se conheça. E todo mundo fique sabendo essa história que a gente tem em comum durante tantos anos. Que já são mais de 30 anos aí. E é uma história que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz pelo outro. Que conseguiu uma foto. Que não conseguiu, né? Porque dentro dessa história aí tem história de encontros e desencontros. Vai ficar super interessante. E a gente quer trazer esse perfil. Quer fazer esse perfil cada vez mais especial. A gente vai fazer sorteios. E aproveito. E já convido vocês a ativarem as notificações. Porque assim, quando tiver alguma postagem, vocês já vão ficar sabendo. Não precisa talvez ficar entrando pra ver se a gente postou alguma coisa. Ativa a notificação lá que você recebe. A gente postou, você recebe já a notificação. E aí fica muito mais fácil. Eu tô fazendo isso. As lives, quando eu quero assistir, eu tô ativando as notificações. Eu recebo e não perco o horário. Né? Show. Vamos fazer isso sim. Eu até vou ver se... Porque eu sou totalmente... Nossa, não sei mexer nessas coisas, não. A Roberta é a figura, gente. Essa menina é uma figura. Ontem eu passei mal. Meu Deus. Muito bem com essa garota. Com ela, com a Ana e com a Flávia. Eu tenho que aprender aqui a mexer nesses negócios. Aos poucos eu vou aprendendo aqui. Mas eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser divertido. E vai ser bem curioso. Ó, Roberta. Bem, né? Oi? A partir da semana que vem ou essa semana já começa? Pode ser essa semana. Ou semana que vem. O que vocês acham? Ó, a galera tá aqui, ó. Feita-feira. Um estão, ó. Um estão sugerindo. As 17 horas. Como é que ativa a notificação aí, ó. Tá pedido. Como é que ativa a notificação? Então, você entra lá no perfil. Só entrar no perfil. Aí lá em cima tem umas bolinhas. Tem umas bolinhas. Lá no alto. Aí tá assim. Ativar a notificação. É bem facilzinho. Depois eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar também no story explicando pra vocês ativarem a notificação. Porque é bem mais fácil. Aí, Beto. Olha só. Pode ser. Algumas pessoas estão sugerindo 20 horas, 17 horas. Dá uma rolada aí nos comentários que vocês vão... Você vai ver. Agora, e o dia? 21 horas. 4, 5, esse horário que... Tá bem identificado, né? O horário aqui. A Ana tá dizendo que tem que ser antes das 17, porque após as 17 começa a travar. Porque tem muito fluxo de live, gente. Tá todo mundo em casa e todo mundo fazendo live. Aí chega uma hora que não dá. Aí fica travando mesmo. É, eu acho que é enquete mesmo, né? Aqui tem muita gente falando 15 horas que eu tô vendo aqui. Mas vamos fazer a enquete. E é uma experiência. A gente vê, entendeu? 8, é. Vamos fazer essa enquete, Pri. Isso. Então... Fica combinado assim. A gente vai botar uma enquete lá do horário. Aí o horário mais votado vai ser o horário que a gente vai deixar como anual. A nossa live semanal. Aí tá combinado. Que é uma semana uma live comigo. E na outra semana a live com a Beta. E assim sucessivamente. Que a gente vai fazer. Pra vocês entenderem melhor a dinâmica das lives. Isso aí. Tá bom? Roberta, o Rodrigo tá dizendo aqui. Meu sonho é uma foto com a Beta. Tem algumas com a Pri. Ele mora em Campos. Ele sempre me manda essa mensagem. Ele sempre me diz que quer tirar uma foto com você. Rodrigo Silva. Deixa passar esse coronavírus aí. Essa situação que a gente tá... Se encontra. Aí a gente combina com certeza. E tira uma foto. Já que você é daqui, é mais fácil. Pois é. Ele sempre me manda direct e fala. Eu quero uma foto com a Beta. Eu moro em Campos e tal. Aí, tá vendo, Rodrigo? Não vai ser isso. Quando passar essa quarentena aí, a gente combina. Aí a gente faz uma foto. Escuta essa. Vocês estão ainda mais bonitas agora. Ah, meu amor. É o Jeff Milão 13 que falou isso. Beijo. Roberta, a Luanda tá dizendo. Roberta é a melhor. Ah, meu Deus. É em todas nós, né? Todo mundo. Eu tô passando aqui que travou os comentários pra mim. Aí eu tô passando aqui. Eu tenho que ir enrolando a tela. Pra Roberta, Brasil ganhou. A Ana tá falando. Foi penta ontem. Eu pensei que mandaram, gritaram gol e tudo. Meu Deus do céu. Ai, só Priscilia e Ana mesmo. Eu e Flávio totalmente... Ai, ai, gente. A gente tem que se divertir. Porque essa quarentena tá deixando a gente meio doido, cara. Tá, tá. Tá ficando totalmente doido. Meu Deus, passa umas coisas. Ó, a Rogérie Almeida 1 disse. Já ativei as notificações e já passei álcool gel. É isso aí, galera. Vamos ativar a notificação e passar álcool gel, ó. Álcool gel. Aí, tá vendo? Meu Deus. O meu tá ali também. Porque tem pela casa toda, tem espalhado álcool gel. Sim. Minhas unhas já estão todas, cara, fracas. De tanto que lavo a mão. De tanto que passo sabão. De tanto que passo detergente. Mesmo lavando a mão, eu passo o álcool gel. Passo o álcool gel, eu lavo a mão com sabão, com detergente. Enfim. É verdade. É verdade. É uma hora. Felipe, beijo. Juliana. O Cí tá mandando aqui, dizendo que eu tô muito blogueirinha. Tô nada. É. Ó, então, ó, gente. Fala. A Ana tá falando da fake news, do vídeo que você mandou ontem, que eu vi da menina cantando. Pois é, ela lá na plateia, batendo palmas. Meu Deus. Ai, gente. É muito engraçada. Pode ser quinta... E o dia? Quinta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Qual o melhor dia? Pra mim, qualquer dia, dia. De repente, uma sexta-feira, não sei. Sábado e domingo, tá todo mundo em casa, praticamente, né? Então, assim, talvez eu não sei se... A gente não quer competir com ninguém, a gente sabe que tem espaço pra todo mundo, mas, às vezes, as pessoas querem um pouco de música, né? Só aí, depende de sexta. Então, a gente vai votar lá. Bom dia, né? Então, é isso. Você tá lendo aí mais algum comentário? Mande um beijo pra Bauru. Rodrigo Carvalho. Beijo, Bauru. Beijo. Beijo. Ih, o meu travou aqui? Ai, Jesus. É, a Beta travou. Tá rodando vocês pra mim. Sexta é uma boa. As pessoas estão dizendo que sexta... Uns falaram, esquece. Outros dizem que é bom. Beta. Não tô te ouvindo. Perdemos. Beta. Ronaldo, beijo pra você. Rio das Ostras. Calma aí, quem é Rio das Ostras? Ellen Viana, Rio das Ostras. Vocês são muito lindas. Glauber, obrigada. Lai de Fortaleza. Manda um beijo pra Belo Horizonte. Bruno Fernandes. Cada um com a sua vida e a sua realidade. Isso aí. Mande um beijo pra mim. Moçoró. Entra. sai pra entrar de novo. Pra eu te chamar de novo. Isso. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Vocês fizeram parte da minha história. O Bruno Bezerra tá falando. do Kleber Gustavo Doce de Recife. Um beijo. Um beijo pra Piracicaba. Suíça. Beija Floriza. Beijos. Acredito que não temos uma foto daquela época passada. Não temos, Luanda. Que pena. A gente não tirava muita foto, né? Não tem retorno. Mas vocês estão me ouvindo? Ou só não estavam ouvindo a Berta? Boa tarde, Márcio. Bruno Monteiro, João Pessoa. Vocês sim. Vocês estão me escutando, né? Vamos ver se a Roberta volta aí. Vamos esperar aí. Equador. Beijos. Graças pelo carinho. Sempre. Manda um beijo para Luiz Antônio. Luiz Antônio. Beijo. Eu tô ok, né? Vamos ver se a Berta volta. Temos que fazer a nossa live no Milcha Catuxita. Vamos combinar. Você lembra do Jocley de Belo Horizonte que maquiou vocês? Lógico que eu lembro, querido amigo. Estamos te ouvindo. Petrolina, manda beijos. Beijos. Vocês são 10. Obrigada. Será que minhas perguntas estão indo? Lili Fontoura. Acabei de ler o que você comentou. Mande beijos. A Berta tá aqui, ó. Vamos ver se ela volta, gente. Voltou. Agora sim. Joga isso, gente. Que caia. Porque eu tava em áudio. De repente, seu áudio sumiu. É. O seu também. Pra mim. É, mas acho que era a sua conexão. Porque eles estavam me escutando. Não estavam escutando você. Eu tô do lado aqui do negócio. Pra não ter erro. É, mas talvez seja... Talvez seja... Pode ser essa coisa de divisão de tela. Alguma coisa assim. Entendeu? Não sei. Eu não sei. Porque quando a gente fala no WhatsApp, fica normal, né? Não tem problema nenhum. O negócio é quando eu faço live. Pois é. Minha beijo. O povo mandando beijo. Todo mundo aqui mandando beijo. Dizendo que é fã que gosta da gente. Vai pra piscina aberta. Como assim? É porque de repente ela pega melhor. Mas não. Aqui eu tô do lado. Não dá pra pegar melhor aqui, né? É. Ela tá do lado do roteador. Então... Tô do lado. Justamente pra fazer teste. Pra ver, né? Pra não ficar caindo. Não. Posso aproveitar aqui o espaço? Mandar um beijo especial. Pra um seguidor. Que é muito especial mesmo. Matheus Roberto. Feliz aniversário. Hoje ele tá fazendo aniversário. Ele foi o ganhador. Ele foi o ganhador da minha promoção. Que eu sortei um chapéu de paquita. E ele é uma pessoa muito querida. Que passou por uma situação muito triste. Há pouco tempo. Que ele perdeu o pai. Mas eu sei que ele é uma pessoa forte. Uma pessoa que tá seguindo, cuidando da mãe. Então, ó. Matheus Roberto. Um beijo pra você. Saúde. Paz. Que Deus te proteja. Te dê saúde pra cuidar da sua mãe. Né? Que você seja muito feliz. Fiquei muito feliz em ver o chapéu. Super cuidado. Ele fez uma redoma, assim. De vidro. De acrílico. E tá guardando o chapéu com muito carinho. Que é um símbolo, né? Da nossa história. Que tem um significado muito grande. Muito forte pra gente. Eu acho que todo mundo, né? Tem esse carinho pelo chapéu de paquita. E ele foi o sorteado da promoção que eu fiz. Já tem um tempo. Acho que foi em 2017. Que eu fiz esse sorteio. E hoje ele tá fazendo aniversário. Então, ó. Beijo grande pra você, tá? Hoje é o seu dia mais feliz. Parabéns. Parabéns. Então é isso, gente. Olha. A gente passou mesmo pra falar com vocês. Convidar todo mundo a participar do nosso perfil. Esse perfil que foi criado com muito carinho. Com o objetivo mesmo de poder mostrar a história de vocês com a gente. Pra gente se manter mais perto. Não só nessa quarentena, mas... Né? Ao longo dos anos aí. Não é só... Não é só a quarentena. E a nossa live vai acontecer uma vez por semana. A gente vai contar essa história de vocês. Então a gente tá esperando, né, Beta? Que vocês enviem a história, a foto, enfim. Algo que tenha em comum com a gente. Que a gente vai ter muito prazer de dividir isso com todo mundo. Né, Beta? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? O que que você tá? Ih, saiu teu áudio. Volta, volta. Amor, Marília. Se você não tá gostando, você pode sair. Não precisa ficar aqui não, tá? Fica à vontade. Enquanto isso passar, quero tirar uma foto com você, Beta. Quem falou isso foi a Deise. Vocês são lindas, obrigada. Travou de novo. Vocês estão me ouvindo? Pra mim não tá travado, não. Ah, vamos lá. Tô chamando a Beta aqui de novo, tá? Bruna da Espanha, Bezos. Fizemos parte de um fã-clube. Andréa Barra Menezes. Éramos Paquitas Covers. Que legal, um beijo. Roberta, tô aguardando, tá aqui. Aguardando, Beta. Recusou. Beta recusou. Manda um beijo pra João Pessoa. Enquanto isso, eu tô aqui falando com vocês, tá? Tá tudo certo. Vamos ver, a Roberta tá aqui de novo. Tô aguardando. Saludos do Equador, Pessoas, Equador. Aí, ó, gente. A bosta tá difícil, hein? A sua voz some, eu acho que quando a imagem entrava. Aí não consegue mais te ouvir, nada. Começa a usar a bolinha rodando. Ai, que droga. Ô, gente, olha só. Tem uma pessoa aqui reclamando porque a gente não tá respondendo perguntas. Mas, na verdade, essa live aqui não tem o seu objetivo de responder perguntas, né? Na verdade, é uma live pra gente só explicar pra vocês o que vai acontecer, a dinâmica do que vai acontecer. Isso aí. Entendeu? A gente aqui, esse perfil, não é pra gente ficar respondendo perguntas e nem falando muito da nossa história com vocês. E sim da história de vocês com a gente. Né? Roberta, tá travada ou tá me ouvindo? Ih, tá congelada. Fala, fala. Vou postar aqui. Você tá travando. Tá travando. Tá travando. Alguém votou. Beto não tá brincando de estátua. Vamos ver se ela volta de novo, gente. Deixa eu ver aqui se ela tá aqui, não. Não entrou. Infante maravilhosa com vocês. Obrigada. Quem falou foi o Ivan. Dris Silva. Fui a um show da Xuxa com 12 anos. Lili Fontoura tá dizendo. Fala em gesto. Vamos falar em livros. Eu tenho duas histórias. Manda pra gente, Jaqueline. Beijos. Pri, me divertia muito com as suas chantagem no sonho de verão. Fui muito feliz em ter passado minha infância com vocês. Ellen Viana falou. Oi, Pri. Oi, Alvinho. Oi, Pri. Manu de Fortaleza. Oi, Manu. Beijo. Anselmo, Pri, simpaticíssima. Beijo. Sempre te admirei. Dudu. Tinha um grupo de paquitas. Melhores anos da minha vida. Eu adoro vocês. Obrigada. Saudades daquela época. A menina ficava do outro lado da TV dançando com vocês. Ai, que legal. Pode contar essa história. Pode mandar pra gente contando essa história. Suas músicas, muitas mensagens positivas. É verdade. Vocês deixaram marcas em nossas vidas. Que bom. Tenho também orgulho de crescer com vocês, que são únicas. Obrigada. Crescemos juntos, né, galera? Que bom. Somos privilegiadas, com certeza. Arial, Rio de Janeiro, ligadas com vocês. Elaine, beijo. Pri, amei sua live com a Chica. Obrigada, Pathy. Fernandinha, saudades. Lembro de você na janela do hotel. Era uma loucura quando a gente ficava na porta do hotel, Lili. Rodrigo, oi. Beijo. Chorei muito quando cada uma saiu. Pois é, foi triste. Quem quiser outras paquitas, é só ir no Instagram dela. Ah, não. É muito sutil. Foi uma infância linda. Também acho. Tenho orgulho de ter vivido tudo isso. Eu lembro quando a Pri foi escolhida como Paquita. Susan, Cristine, falando. Já fui coreógrafo de um grupo de paquitas cover. O Matheus tá dizendo. Manda, manda a história pra vocês. Manda, 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 manda sim. Queria você bem loura igual antigamente. Quem falou isso? Ah, Fabiana, não rola não. Não dá. Pri, você é muito simpática, linda e simples. Obrigada. Helen. Paquita Raiz, sempre. Gosto muito de mangas de fora. Bruno tá dizendo. Pri, saiu do... Saí. Sou do interior do Ceará. Cidade chamada Crateus. E eu passei por essa cidade. Sou amigão do Billy. Quando você é cá, tiver na Fortaleza. A Billy me convidou pra conhecê-las na próxima vez dar certo. Ah, o Billy. Lógico que eu conheço. Será um prazer conhecê-lo, tá? Pri, vocês na live poderiam entrevistar isso. Então, gente. Então, acho que a gente, de repente, não explicou isso direito. A live, a história escolhida, a gente vai estar conversando com a pessoa. A gente vai estar entrevistando essa pessoa, querendo saber essa história pelo olhar dessa pessoa. A gente vai trazer esse convidado, né? Que será o dono dessa história em comum com a gente. Pra vocês conhecerem e a gente poder saber tudo. E vocês também vão poder fazer perguntas. Não serão só as nossas perguntas, né? Vocês também poderão fazer essa pergunta. Entendeu, tia? Acho que talvez a gente não tenha deixado isso muito claro. Mas é isso. Essa live semanal terá o convidado especial da história. A Beta não voltou, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Minha filha está sendo fã de vocês. De tanto eu falar. Consuelo, beijo pra sua filha. Que bom que você está mostrando tudo que você viveu, né? Pra sua filhota. Espero que ela curta. E tenha orgulho da história da mãe, né? Não pediu... Não perderia um só. Hora ver vocês dançar, dançar. Um show, eu acho. Tenho o pôster de vocês. Obrigada, eu. Silmo Murgado. Beijo. Meu sonho era ter sido Paquita. Carolina Alves, underline 28. Manda um beijo pra mim. Deise, Maria. Beijo. Chama Tati Pri. Gente, aqui não é pra convidar outras Paquitas, não. Vocês. A gente quer saber a história de vocês com a gente. Vocês são os nossos convidados. Os meus amigos cavaram um buraco na areia e roubaram o lanche do camarim de vocês em um show aqui na Praia de Caraí. Eu não compactuei com isso. Olha, Rodrigo, esse show, eu vou te falar. Eu lembro desse show até hoje, que foi uma loucura esse show. Eu quase perdi. Quase rasgaram a minha orelha porque puxaram o meu brinco. Gente, eu lembro até hoje. Então, seus amigos pegaram nossos lanches. Olha que safadinhos, hein? E você... Aposto que tu tava lá, né? Tá dizendo que você não compactou, mas tu devia estar lá. Se bem que você defendia a gente. Então, talvez não estivesse mesmo. Muito boa essa história. Vamos lá. Sou de Taíba. Será? Beijo. É Taíba que lê? Fala. Marcinha Tati. Beijo, Ceará. Meu Ceará. Saudade, gente. Beijos. Vocês fizeram minha infância mais feliz. Muito obrigada. Gente, cadê a Beta que não volta? Pamela. Foi paquita de Equador. Sim. Pessoas. Cresci com vocês. Achava que era amiga. Principalmente das paquitas mais novas. Então, você era minha amiga, né? Porque eu era a vaquita novinha. Ela não voltou, gente. Cadê ela? Pior que eu não tenho nem como chamá-la aqui. Senão, eu vou ter que pausar o vídeo. Parará. Deixa eu ver aqui. Ah, ela tá aqui. Ué, não pode participar por quê? Cadê ela, gente? Ana, faz um favor pra mim. Chama ela lá. Fala pra ela que eu tô esperando ela aqui. Se eu não, se eu sair daqui, eu vou ter que pausar o vídeo. Enquanto isso, a gente fica conversando. A gente ainda tem aí, ó, 20 minutos. Já passaram 37. Vamos dar quase 40 minutos aqui de live. Ah, Sandro Luzes, meu amado fisioterapeuta, tá dizendo que tem uma foto comigo de 2006. Porque a gente tá novinhos, né? Com uma cara de meninos. Manda sua história comigo, ó. Manda sua história. Saudade. Beijo. Dizem que seria legal eu ter sido criança naquele tempo. Quem falou? Sua filha? Falou isso, Wanda? Eu estava de manhã a fazer meu irmão gravar os shows para assistir. A gente gravava tudo no videocassete, né? Ai, que maravilha. Fitas cassetes. Eu destruí as fitas para fazer pompom. Ai, com as fitas. Que louca, Lilia. Nunca tive essa ideia. Viu, Rodrigo? Como eu lembro bem desse show, ele tá dizendo aqui, foi mesmo. Vocês não conseguiam sair do palco na praia até o ônibus. Foi no dia... Exatamente. Eu lembro que era no final do ano, tipo, o ano novo. A gente estava... Foi com aquela roupa do primeiro disco, né? Com aquelas... E expuxava. Algumas perderam aquele... Aquela ombreira. Meu Deus. Foi um show que ficou marcado. Lembro muito desse dia. Amo as paquitas. Essa geração foi melhor. Consuelo, obrigada. Maia, 20, 04... Me manda beços. Beijos, Maia. A Maia mandou umas fotos. A gente vai postar. Fica tranquila, tá? Roberta, Betinha, beijo. Rasgaram a meia dessa... Ai, gente. A gente tem muita história boa. História construtiva. Vamos lá. É que tá travando aqui, gente. Eu tô... É... Rolando aqui. Ah, aqui é a Roberta. Peraí. Peraí. Vamos ver se agora ela entra. Eu já chamei. Já autorizei, gente. É que só tá assim. Aguardando o Beto Cipriani. Tá? Eu não sei se é a internet dela mesmo. Puxa vida. Alguém falou assim... Ai, você continua com o cabelão. Esse cabelão tá maravilhoso. Não tá muito não, né, gente. Porque a gente fica em casa toda hora. Amarra o cabelo de qualquer jeito. Não pode fazer... Não tô fazendo hidratação. Tá meio ressecado, mas... Faz parte. Gente. Não tô conseguindo conectar com a Beta de novo. Tá aqui aguardando o Beto Cipriani. Estamos aguardando. Enquanto isso, a gente tá aqui, né? Falando. Tô lendo aqui a... As mensagens de vocês. Ela disse que... Tá vendo? Ela disse que não tá conseguindo. Tá dando erro. Eu tô aceitando. Avisa ela que eu tô aceitando. Mas fica assim. Aguardando o Beto Cipriani. Não tô conseguindo. Tá travando e não consegue aceitar lives colaborativas. Ih, você sente falta de não ter ficado com alguma roupa daquela época? Ah, mas a gente ficou com as roupas, sim. E não as roupas do show da Xuxa. Porque o show da Xuxa as roupas eram da Globo, né? Então ficaram lá. Mas a gente ficou com as outras roupas. Porque eu não tenho. Vamos ver aqui se ela tá me chamando de novo. Tá me chamando de novo. Vou fazer o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte. Se a Roberta não voltar aqui, eu vou sair e vou entrar novamente. Pra ver se ela consegue entrar junto comigo. Pode ser? Porque não tá rolando. Eu vou sair e já volto. Combinado? Combinado? Já volto, tá? Combinado? Voltem aí comigo. Vou falar com ela. Não, deixa eu ver se ela voltou. Ela voltou aqui. Mais uma tentativa. Desistir jamais. Aê! Aê! Eu já tava saindo pra voltar novamente. Tá me ouvindo agora? Gente, o que que é isso que acontece? É do internet. É do internet. O celular, o computador aqui, o roteador. Fiz de tudo, 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 tudo. Aí tava a mensagem não enviada. Ah, gente. O que que é isso, gente? E eu que aceitava, aí ficava assim, aguardando Betta Cipriani. Meu Deus, gente. Aí até que pariu. Caraca! Meu Deus, eu tô até aqui, eu tô cansada. Já subi, já desci pra ver se era o lugar. Aí desliguei o roteador. Renisei o celular também, desliguei o celular. Fiz de tudo aqui, gente. Olha que dureza, meu Deus. Tô em campos. Mas faz parte. Faz parte. Vou até tomar uma água. Ah! Vou até tomar uma água. Vou tomar uma água também. Marcinha, beijo. Consuelo. Aproveitar que a Priscila tá bebendo água. Ah, baby! Como é que é meu? Wender Wine? Como é que é mesmo? Fazia personal com ele lá em Rio das Ostras, na praia. Olha, a internet do vizinho é boa. Cacilda! Eu acho, Betta, que deve ser a sua área aí de localização mesmo. Né? Não sei. Como é que é aí? Se tem montanha? Como é que tem... Não tem? Não tem? Não, não tem. Wender, beijo. Eu não sei, Roberta, Roja. Acertei. Gente, eu não sei o que que é. Porque, olha só, tudo funciona direitinho. O WhatsApp, a gente vê filme e alguma coisa, né? Que tem que precisar de internet. Toda vez que eu vou fazer essa live... Olha que pavor. Isso é um pavor, velho. Isso é um estresse, hein? Não, o boleto tá pago em dia. Em dia. O Carnê da Alegria tá pago. Eu tô pegando o boleto pra fazer assim, ó. Eu tô fazendo assim, pego os boletos, jogo tudo pro alto. Uh, sorteio! Qual que eu vou pagar? É, sorteio. Mas, não, aqui é bem dia. Até porque a gente mora com a Bisa. Então, ela depende de filme. Então, eu não posso. A gente não pode atrasar, entendeu? Porque ela vê filme. Não, mas eu acho que deve ser alguma coisa mesmo, conexão com o Instagram. Entendeu? Porque... Porque... Muito acesso, cara. Muito acesso. Por favor, cara. Você vê que até assim, o Globoplay, a Netflix, eles já não estão mais no sistema HD. Pra poder aguentar o acesso de todo mundo. Então, assim, deve ter alguma coisa a ver também. E agora, quando a gente entrou, parece que... Pra mim, né? Eu também não sigo tantas pessoas assim. Mas tinha, assim, a gente e mais uma pessoa fazendo. Agora, quando eu tava tentando, cara, eu olhei. Chamou o Galera fazendo. Chamou o Galera fazendo. Sim. Chamou o Galera fazendo. De manhã, eu já acordo, já olho o pessoal fazendo. Aí, porque tem também os professores de academia. Pega a vinha pra mamãe, por favor, meu filho. Eu, por exemplo, eu malho. Eu faço... Tô fazendo os pines com o meu personal da academia. Mas ele dá pra todo mundo, né? Então, ele faz a live dele. Que é às 5 horas da tarde. Então, os professores de academia estão fazendo. Aí, hoje de manhã, eu fiz também. Entendeu? Com o professor. Que ele dá personal. Ele dá... Essa aula, como é que fala? Funcional e das pines. Então, eu fiz hoje. Onze e pouca. Então, é... Todo mundo fazendo. Pois é. É muito... É muito... Acho que é muito acesso. É congestionado. É muito acesso. Todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo com o mesmo objetivo, né, gente? Ih, travou de novo. Travou de novo. Tá aí. Vai me travou. Perdemos o áudio. 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 Tá sem. Ó, gente. Ó, então... Não tô te ouvindo. Não consigo te escutar. O dia que eu encontrei a Roberta pela primeira vez. E o único... Olha, ela tava grávida e não sabia. Eu lembro dessa história. Lembro que a gente ficou indo em farmácias. Que ela tava passando muito mal. Foi, eu acho que, o último show dela no reencontro. Eu lembro como se fosse hoje. Fernandinha disse que não tem saco pra aula de academia. Na live. Mas tem que ter. Senão não tem como. 123silvia.gomes Priscila, beijos. Sua linda. Beijos. Beijos. Travou. Saudades. Beta. Filipe tá falando. Beta caiu. Vamos ver se ela consegue voltar. Não consegui falar com você no dia da Chica. Ah, que pena. Suas lindas. Levadas da breca. Na nossa cartilha. Voltou. Travou a Beta. Voltou. Tá sem voz. Vocês tão me ouvindo, né? Viu aqui falando. Vamos ver se ela voltou aqui novamente. Não. Aqui ela não tá. Vamos ver. Viu aqui falando. 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 Vocês tão me ouvindo? Tadinho. Senão da Casa Beta não é bom. Não é mesmo, não. Não é, não. O filme Sonho de Verão foi o marco na carreira de vocês. Foi. Foi maneiríssimo ter feito esse filme. Amo esse filme Sonho de Verão. Muito legal. Leitura labial. Leitura labial. Fantástico. Vamos ler os lábios. Também não estou ouvindo. Leninha. Receita de tanta beleza. Pri. Ah, quem me dera. Quem me dera. Tamara disse que os gêmeos dela faz aniversário junto comigo. Ah, que legal. Olha só, gente. Eu acho que faltam 10 minutos para acabar essa live. Que de repente eu vou sair de novo. Eu vou sair de novo não. Que eu nem cheguei a sair. E volto de repente para ver se eu consigo chamar a Beta de novo. Só respondendo aqui. Clarice Pinto. Gostaria de saber quando irá sobrar algo assim que isso tudo acabar. Se der certo, em setembro. Se já tiver passado tudo isso. Porque eu sempre vou em setembro. Porque é aniversário da minha amiga. Estou falando com a Beta aqui. O que ela está falando, Ana? Vai falando aí para mim, por favor. Pri, você tem vontade de morar fora do Brasil? Tenho vontade. Tenho vontade de morar em Portugal. Mas eu acho muito inviável agora para mim. Acho que só quando eu estiver já mais velha. Agora é inviável. Eu tenho vontade de sair do Rio. Fala de outro show que você lembra. Rodrigo, se eu começar a falar aqui, eu não vou parar. Maluca está na live. Quem está na live, gente? Quem é maluca? Ontem a Kátia falou sobre. Sobre o quê? Eu vi o sonho de verão milhares de vezes. Ah, era muito bom, né? Esse filme foi muito marcante. Você é mil. Obrigada. Roberto Damasceno. Está perguntando. Pri, que perfume você usa? Eu uso há muitos anos um perfume chamado Isseymiak masculino. Eu gosto muito de perfume masculino porque eu sou alérgica. Então, perfume feminino, eu até gosto de alguns. Eu tenho, mas ele me irrita a mucosa aqui do nariz. E eu fico espirrando, espirrando por um bom tempo. Aí eu prefiro o masculino. E esse é o meu perfume da vida. Eu uso a vida inteira. Mas eu tenho outros também que eu gosto. Mas esse é o meu xodó. Meu xodó, eu estou grafado por você, Kátia. Rodrigo, que legal. Amo vocês. Me chama. Eu assisto o sonho de verão nove vezes na época. O Rodrigo está falando. Vou salvar. Pode deixar. Como manda a história do grupo. Então, Márcia, deixa eu reforçar então aqui, gente. Já que a Beto não está conseguindo voltar. Esse Instagram tem o objetivo de unir a gente. De deixar a gente um pouco mais próximo. Da gente poder contar a história de vocês com a gente. Eu sei que vocês têm muitas curiosidades da nossa vida como Paquita. Isso a gente já falou em vários e diversos momentos. E a gente continua falando coisas que são muito bacanas. Não ganham o sentido que deveriam ganhar. Acaba polemizando, dando mais espaço para as coisas negativas. Mas essas coisas já passaram, né? Então, a gente teve a ideia desse Instagram. Que é de aproximar vocês, a gente. Eu e o Roberto, a gente conversa muito. A gente é muito amiga. E a gente sempre queria, de alguma forma, poder retribuir esse carinho que a gente vem recebendo ao longo desses 30 e poucos anos. E a gente teve essa ideia juntas de fazer um perfil voltado com esse objetivo. De ter a história de vocês contada por nós. E através de uma live. Que a gente possa conversar com vocês. E vocês contam a história que viveram com a gente. Enfim, olha só. Só um pouquinho aqui. Pri, estou tentando aqui. Mas se quiser, pode despedir e mande beijo para todos. Estou te esperando, tá? Estou tentando aqui. Faltam ainda oito minutos. Por enquanto, estou falando da live. Ver se você consegue voltar. Estou te esperando aqui. E aí, está dizendo que você não pode participar, Betta. Estou te esperando aqui. E esse é o grande objetivo desse Instagram. A gente está esperando a sua história, a sua foto com a gente. E a gente vai escolher uma pessoa por semana para fazer uma live com a gente. E, na verdade, essa pessoa vai ser entrevistada por nós. Vai ter um espaço em contar a sua história com a gente. A gente quer dividir isso com todo mundo. Então, esse é o grande objetivo do perfil. Estarmos todos juntos, independente de quarentena ou não quarentena. O perfil vai continuar. Ativa as notificações para vocês saberem quando a gente postar alguma coisa. Porque a gente, não só as pessoas que não forem para a live. A gente vai postar a sua foto. A gente vai contar a sua história pelo feed também. A participação de vocês é muito importante. É imprescindível. Porque se não tiver a participação de vocês, o perfil não vai existir. A gente vai tentar trazer uns sorteios especiais para vocês. Então, se você quer mandar história, é só você enviar um e-mail para... Deixa eu confirmar aqui para eu não falar besteira. Projeto. Projeto. Pacfans. Arroba. Gmail.com Projeto. Pacfans. Arroba. Gmail.com Se você não quiser mandar um e-mail, manda por direct. Tá? Mas talvez no e-mail seja mais fácil para você contar a sua história. Mandar foto. Enfim. Tá bom, gente? Olha. Infelizmente, a Beta não está conseguindo voltar. Estou tentando aqui. Estou vendo aqui o que ela falou para eu poder me despedir. Agradecendo. Mandando um monte de beijos. Ela está mandando um monte de beijos aí. Só vocês verem aí. E estamos combinados. Uma vez por semana teremos a live. Uma live comigo. Uma semana comigo. Na outra semana com a Beta. Uma semana comigo. Uma semana com a Beta. E assim nós vamos. Vou colocar junto com a Beta a enquete para saber o horário preferido. O horário que vocês escolherem será o horário que vai ficar a nossa live e o dia. Tá bom? Então é isso. Acho que o recado foi dado. Já estamos aí há 56 minutos. Tá? Agradecer o carinho de vocês. Deixa eu ver se a Beta conseguiu voltar. Não conseguiu. Agradecer o carinho de vocês. O respeito. Vocês são especiais para nós. Por isso esse perfil. Agradecer a colaboração e a ajuda da Carol. Uma pessoa muito querida para a gente. Que está ajudando a gente a selecionar as histórias. A administrar o perfil. Porque é muita coisa para a gente fazer o tempo inteiro. E a gente não quer deixar de responder ninguém. Mas é um perfil meu e da Beta. A gente está tendo ajuda. Mas é isso que eu quero deixar bem claro. É um perfil meu e dela. Tá bom? Olha, gente. Beijo grande para vocês. Fiquem em casa se vocês puderem. Se cuidem. Porque isso tudo vai passar. Tudo passa na vida. Graças a Deus que tudo passa. E ficam as histórias. Fica um aprendizado. Não esqueçam de lavar as mãos. Higienizar as mãos. Seja com álcool gel ou com água e sabão. Não importa. Vamos pensar positivo. Que logo, logo a gente vai estar com as nossas vidas. Seguindo aí. Porque eu sei que está muito difícil. Enquanto isso, a gente fica junto aqui. Tá bom? Beijo grande para vocês. Se cuidem. E qualquer coisa, ativem as notificações. Para vocês saberem que a gente está postando. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Beijo aqui. Deixa eu ver se tem mais recadinho aqui. Que já está quase acabando. Opa. Travou aqui para mim os recados. Então tá, gente. Beijo grande. Tá bom? Vocês são demais. São muito importantes para a gente. Sem demagogia. Sem forçação de barra. A nossa história só está viva até hoje por causa de vocês. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 Tchau.